É, e aquele tipo de informação que a gente jamais gostaria de divulgar. Agora há pouco foi encontrado o corpo na região da Praia da Aruana. De acordo, você vê pelas imagens, de acordo com essas informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o corpo realmente é de um dos adolescentes que nós citávamos logo no início da nossa edição. Provavelmente o do jovem de 16 anos. Então, por gentileza, você segue nos acompanhando durante toda a nossa programação jornalística. Vamos trazer mais detalhes de mais esse caso lamentável. É uma pena.